No dia 7 de outubro, nós brasileiros temos uma grande responsabilidade E não é uma eleição de candidatos de direita, de esquerda, do partido A, do partido B Mas é escolher aqueles que vão cuidar do futuro, só que o filho do local, o jovem do país E é bonito que nós temos que ter responsabilidade Aqui nós temos que olhar, que tem história, que tem competência Que sabe trabalhar e que quer trabalhar Que está tendo a coragem de num momento tão difícil da política Se propor a ser uma alternativa limpa, decente e coerente para o nosso Brasil Álvaro Dias, não é você que precisa dos brasileiros Os brasileiros precisam de você nessa missão Essa mensagem para cada brasileiro que ainda tem esperança nesse Brasil Obrigado por estar ao nosso lado nessa luta Você representa a esperança do nosso povo Parabéns Paraná, parabéns Brasil Parabéns a cada candidato, a cada presidente aqui presente Que Deus abençoe a nossa luta E trabalharemos para escrever as mais belas páginas da história desse país justos Com Álvaro Dias presidente e Paulo Rabelo vice-presidente Com o vice-presidente nacional do Podemos Eu recupo aqui da Convenção Nacional do Podemos A todos os convencionais Vocês aprovam a candidatura de Álvaro Dias e Paulo Rabelo A presidência e vice-presidência da República A presidência de São Paulo Dias e 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 Paulo Dias